A última festa aqui no Parque de Exposição, Governador Jorge Teixeira, no município de Rolim de Moura, foi no ano de 2016. Até então, não aconteceu mais nenhuma festa agropecuária aqui no município de Rolim de Moura. Mas, na segunda-feira, dia 14, uma notícia que circulou pelas redes sociais e pelos sites aqui do município é que o senador Ivo Cassol confirmou que assumiu a diretoria da Associação Rural de Rolim de Moura. Entidade que organiza a festa agropecuária na cidade. Cassol informou que estava também indo à Brasília para finalizar o mandato, mas que no próximo mês estaria aqui no município de Rolim de Moura, juntamente com o pecuarista Décio Lira e demais integrantes da diretoria, para se reunir para definir o plano de trabalho para o Parque de Exposição aqui no município de Rolim de Moura. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o senador Ivo Cassol via telefone e o mesmo confirmou para a gente que realmente vai assumir a direção do Parque de Exposição o governador Jorge Teixeira aqui no município de Rolim de Moura e nesse ano de 2019 terá realmente uma festa agropecuária. Nós fizemos uma gestão provisória, por enquanto, no Parque de Exposição e ao mesmo tempo nós vamos fazer a eleição agora no meio de fevereiro. Então a gente está entrando aí para poder reestruturar, para poder recuperar, para poder refazer e devolver para a sociedade o parque com festa e com tudo. Então a gente está programando tudo isso. Eu estou fora, estou em Brasília ajeitando aí para entregar meu apartamento, ajeitando a mudança, ajeitando as coisas, o gabinete, tudinho. Mas eu vou estar aí nos próximos dias, para a semana que vem e aí depois que a gente tiver a eleição definitiva, a gente faz participação com vocês, aí a gente grava, faz tudo o que tiver que fazer, tá? Então pode ficar tranquilo e precisamos de vocês, precisamos de todo mundo. Essa responsabilidade de recuperar o Parque de Rolim de Moura e fazer a festa precisa de todo mundo, da imprensa, dos amigos, empresários, comerciantes, do povo, de todo mundo em geral, tá? Mas pode contar comigo que estou à disposição para isso. Um abraço, até mais.